Oi meus alunos, como vocês estão? I hope that you are fine, that you are great, that you are wonderful. Eu espero que vocês estejam bem, muito bem, estejam maravilhosos. Então vamos começar a nossa aula de hoje cantando, singing. E primeiro a gente vai cantar a nossa musiquinha de hello. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm good, I'm great, I'm wonderful. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? E yes, e a nossa musiquinha de good morning, a nossa musiquinha de bom dia, vocês estão preparados? Vamos cantar juntos? Good morning to you, good morning to you, good morning to you, good morning my teacher, good morning to you. Good afternoon to you, good afternoon to you. Good afternoon to you, good afternoon my teacher, good afternoon to you. Good afternoon to you, good afternoon to you, good afternoon my student, good afternoon to you. Good afternoon everyone, good afternoon, good afternoon to you, good afternoon to you, good afternoon to you. Now we are going to discuss about numbers results, numbers que are, some numbers. Good afternoon to you, good afternoon to you are in a 101, boops, two birds, two birds, two birds, number three, number three, um número 3 não vai fora o número 4 não vai fazer o número 5 nonce o número 6 Número 7 o número 7, 8 o número 8, 9 o número 9, 10 o número 10, 11 o número 11, 12 o número 12, 13 o número 13, 14 o número 14. Número 15, Número 16, Número 17, Número 18, Número 19, Número 20, Número 21, Número 30, Número 40, Número 50, Número 60, Número 70, Número 80, Número 90, Número 100, Número 100. Vamos corrigir juntos alguns exercícios do livro de vocês? Em P. 72, na página 72, vocês deveriam encontrar no Caça-Palavras algumas palavras, né? Alguns nomes, na verdade, de comidas que estão aqui no quadro. Aí nós temos aqui, ó, Sandwich, Sandwich, que é o sanduíche, Beans, Beans, que é o feijão, Cheese, que é o queijo, Rice, Rice, o arroz, Coffee, o café, Fruit, né? Aqui seria a fruta, Pasta, que é o macarrão, Butter, que é a manteiga, Cake, o bolo, Salad, a salada, Tea, o chá, ou tia, né? Tia, o chá, Juice, o suco e Bread, o pão. Aí nós temos aqui, ó, para repetir juntos. Breakfast, né, que é o café da manhã. Lunch, o almoço, não é o lunch, hein? É o almoço. Dinner, o jantar. In page 73, na página 73, vocês deveriam ligar cada comida ao seu nome correspondente em inglês. Aí nós temos aqui, ó, o Coffee, Coffee, o Milk, que é o leite, Milk, o Cheese, que é o queijo, Cheese, o queijo, Cheese, o queijo, daqui até aqui, né? A Butter, que é a manteiga, Butter, a manteiga. O Cheese, vamos aqui até aqui, que é o chá. Cheese, o chá. E Bread, que é o pão. What meal is it? Aí ele está perguntando qual é essa refeição. Qual é a refeição que a gente toma? Café, come o queijinho, toma leitinho, passa uma manteiguinha no pão e toma um chá. É o Breakfast, né, que é o café. Da manhã. Já em page 74, na página 74, vocês deveriam completar com as letras que estavam faltando para poder descobrir o nome das comidas em inglês. Aí nós temos aqui, Beans, que é o feijão. Beans. Rice, o arroz. Aí estava faltando o I e o E. Aqui no feijão, vamos voltar aqui. Estava faltando o E e o A, né? No Juice, que é o suco, estava faltando o U, o I e depois o E. Juice, né, o suco. E Spaghetti, estava faltando o A, o E e o I, é o Spaghetti. Chicken, que é o frango, estava faltando o I e o E. Grapes, a uva, estava faltando o A e o E. Milk, o leite, estava faltando o I. Eggs, os ovos, estava faltando o E, né, para formar eggs. Salsages, a salsicha, estava faltando o A, o U, o A e o E. Fish, que é o peixe, estava faltando a letra I. Soup, a sopa, estava faltando o O e o U. Coffee, o café, estava faltando o O e os dois Ezinhos aqui. Sandwich, o sanduíche, estava faltando o A e o I. E pizza, né, estava faltando o I e o A. Em P.D. 75, na página 75, né, eu até expliquei para vocês quando fosse realizar, que era para vocês colocarem aqui, ó, o que vocês mais gostam de comer no café da manhã, no almoço, no jantar e conversarem com os responsáveis, né, o papai, a mãe de vocês, o irmão, a irmã, para colocar aqui qual é a preferência deles também, tá bom? E por último, desenhar qual é a comida favorita de vocês. Já em P.D. 76, na página 76, vocês deveriam completar a cruzadinha. Milk, o leite, milk, o leite, ice cream, o sorvete, Rice, o arroz, french fries, a batata frita, french fries, juice, o suco, hot dog, o cachorro quente, cake, o bolo e beans, né, o feijão. Na aula de hoje, vocês vão realizar P.D. 77, na página 77, e aí vocês vão completar com alguns números que estão faltando aqui, e com, é, também com o nome de alguns números em inglês que estão faltando, tá bom? É, em P.D. 78, na página 78, vocês vão escrever, né, o nome dos números em inglês que nós aprendemos hoje. E, já na segunda questão, vocês vão fazer a soma, e vão escrever por extenso o nome do número que deu a soma. Em P.D. 79, na página 79, vocês vão contar, e vocês vão colocar o nome de quantos tem aqui, ok? Em P.D. 80, né, na página 80, vocês vão completar a cruzadinha com os nomes dos números em inglês, e depois vocês vão ler, é, depois vocês vão ler, é, aqui embaixo, os textinhos, e vão fazer as contas e colocar os números que estão faltando para dar algum sentido no texto, tá? Em P.D. 81, na página 81, vocês vão, de novo, somar e colocar o nome dos números ao lado, e aqui nessa, nesse círculo aqui, vocês vão encontrar o nome, né, de alguns números em inglês. Em P.D. 82, na página 82, vocês devem colorir os números que eu vou ditar agora para vocês. Vou até tirar da página para vocês não verem. E aí vocês vão colorir os números 2, tá? Vocês vão colorir os números 11, os números 13, 16, 19, 21, 30, 60, 70, e 90, ok? As paginais 83, eu já estou até nela aqui parada, né, para vocês poderem não assistir o ditado. As paginais 83 e as paginais 84 são algumas, vamos dizer assim, algumas curiosidades, né? Na página 83, são algumas moedas que nós temos ao redor do mundo, e aí quando a gente fizer a correção eu falo com vocês de cada uma. E na página 84, temos o modelo de um cheque que eu também vou conversar com vocês quando a gente for corrigir. Tá bom, meus alunos? É hora de dizer goodbye, está na hora de dizer tchau, tchau. Ah, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, teacher. Pera aí, você esqueceu da musiquinha de bye-bye. Então vamos cantar a musiquinha de bye-bye. Everybody say goodbye, say goodbye, say goodbye, everybody say goodbye, good-bye, teacher. Bye-bye, meus estudantes. See you next class. I hope that you like this class. Tchau, tchau, meus alunos. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.